Mobilidade é essencial para quem vive viajando negócios. Pensando nisso, criamos o Samsung Chat 322. Com ele é possível ter dois números telefônicos num só aparelho. Por exemplo, uma linha para usar com os amigos e a outra para trabalho. Ele tem teclado QWERTY, que deixa a escrita mais rápida e natural. Acesso à internet e câmera de 1.3 megapixels com gravação de vídeo. Samsung Chat 322. Duas linhas em um só aparelho. Samsung Chat 322. Duas linhas em um só aparelho.